Oiê meninois, oiê meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês que é mais um recebidos da Nerd ao Cubo E bom gente, Nerd ao Cubo é uma assinatura que você faz Para receber todo mês na sua casa uma caixinha X de surpresas relacionadas nesse mundo dos games, de filmes, séries Então, bom gente, já recebi uma caixinha deles, eu vou deixar passando aqui nos cards Que era especial dos anos 80, 90 e dos anos 2000 E vocês gostaram bastante do vídeo E eles me enviaram a deste mês Que ó, é essa daqui Que é do especial do Doctor Who Que é uma série, gente, eu estou super ansiosa para assistir Porque minha amiga está me enchendo o saco para eu assistir há mais ou menos um mês Só que eu falei, calma, eu preciso acabar Grudenatomy primeiro Para eu poder assistir outra série, porque eu sempre fico me molando Porque eu também estou assistindo 13 Reasons Why E aí, embola tudo Mas, gente, agora eu tenho várias coisas sobre isso que vieram aqui Então eu estou muito feliz e mais ansiosa ainda para assistir a série Então é isso, gente, se você quiser saber o que veio dentro daqui da caixinha Vem comigo Gente, a caixinha, ó, desse mês é especial de Doctor Who Ela vem assim E vamos abrir aqui, eu já abri, já vi tudo direitinho Ó, vieram várias coisas e agora eu vou mostrar tudinho que veio aqui para vocês Bom, gente, a primeira coisa que veio foi essa blusinha aqui Que eu achei linda demais, ó Ela é toda cinza Aqui, ó E ela, gente, é do White Rabbit Do Matrix E, ó, é muito lindinha E, gente, ela é bem quentinha assim Ela é uma blusinha de manguinha do tamanho P Porque na hora que você vai fazer sua ficha sobre a caixa Você coloca o seu tamanho E, no meu caso, o meu tamanho é P E, gente, na caixinha passada Eu já tinha recebido uma outra blusinha Essa daqui, ó E aí eu recebi mais uma E eu amei porque eu amo cinza E eu adorei demais Porque, gente, quem não gosta de Matrix? Recebi, gente, também veio dentro da caixinha Esse porta, assim, é vizinho de porta, sabe? De Doctor Who É assim Aqui tem a Tardes, olha Tem a Tardes e está escrito assim It's bigger on the inside Aqui está escrito BBC Doctor Who E sci-fi, imagine mais E aqui atrás está falando Para você postar uma foto Eu pus... É... Poste sua foto utilizando as hashtags Hashtag Nerd ao Cubo Hashtag Doctor Who no sci-fi As melhores aparecem no spoiler ao cubo do mês seguinte Então, gente, eu vou postar uma foto depois no meu Instagram Vocês vão ver Aliás, se você ainda não me segue Me segue lá ArrobaBelaMadaOficial E segue também o Instagram da Nerd ao Cubo Que é ArrobaNerd ao Cubo Tá? Então veio esse ouvido de porta E, gente, ele é todo brilhosinho, assim Bem durinho Com material de cartão de crédito, sabe? Veio também Olha Esses dois adesivos Vieram esses dois adesivos aqui De Doctor Who Esse daqui que tem a Tardes E esse daqui que são os personagens da nova temporada Que vai lançar Que no caso é a temporada Deixa eu ver aqui qual é a temporada Cadê? Você tava dizendo aqui Mas se eu não me engano é a décima temporada de Doctor Who Que vai lançar E aí vieram esses dois adesivos Super lindos, ó Você tira aqui assim Você pode colar onde é que você quiser Ó Você tira aqui e pode colar Obviamente Porque é um adesivo, né meninas? Veio também Esse broche Aqui Que eu ainda tô tentando identificar De onde que é Porque esse daqui eu realmente não conheço Então se você conhece Se você sabe onde é que é essa referência Deixa aqui embaixo nos comentários E é um copinho assim, gente O copinho é realmente muito bom, sabe? Ele é bem resistente E aqui dentro ele é cinza E aqui fora tá assim, ó É Drink Slurmy It's highly addictive Addictive Não sei o que que é isso aqui Mas deve ser alguma coisa De alguma série Algum filme Eu realmente não entendi essa referência Então Deixa aqui embaixo nos comentários Se você sabe onde é que é E aí, gente Vieram dois brindos Do Exterminador do Futuro E eu amei Minha amiga já tá louca Já tá me pedindo Já emprestado Que, gente Veio esse imã aqui Do Exterminador Olha Que ele é assim E aqui atrás Tem um imã Então você pode colocar onde é que você quiser Super legal E veio o livro Que, gente Estou louca pra ler Eu estava esperando Fazer esse vídeo aqui Pra poder Começar a ler pra vocês Pra não ficar diferente A abertura, sabe? Não deixar ele mais gordo Nem nada Mas eu tô louca pra ler E aí minha amiga também quer ler Ela já tá me pedindo Já Isabela, Isabela Grava louco esse vídeo Que eu quero Me empreste, me empreste, me empreste Que ela quer ler esse livro aqui E ela também tá doida Por esses meus brindes aqui De Doctor Who Mas eu não vou dar pra ela Vou ver se eu dou Um adesivinho pra ela Só pra ela não ficar pedindo Mas veio o livro, ó E aqui do lado tá escrito assim James Cameron The Exterminator O Exterminador do Futuro Enfim Ó Assim, ó E aí aqui tem o livro E aí você abre assim, gente E aqui tem, tipo Sabe? É meio que altinho Nossa, é muito legal Muito legal mesmo E aí você abre mais uma vez Aqui E aí você abre mais uma vez Tem aqui o Exterminador E aí aqui E aí começa o livro, né, gente? Ó Aí começa o livro Deixa eu ver quantas páginas Tem esse livro Pra... Porque é um livro bem grosso No final tem várias fotos 331 páginas Que tem aqui nesse livro Já estou louca para ler Vou começar a ler assim Que eu acabar de gravar esse vídeo E por último, gente Veio a revistinha Do Spoiler ao Cubo Peraí que eu tô pegando Aqui, peguei Veio a revistinha Do Spoiler ao Cubo Que todo... Toda caixinha Vem essa revistinha Tô colocando aqui a caixa no chão Enfim Toda caixinha Vem essa revistinha Contando um pouco Sobre tudo que veio E etc Então, ó A edição é essa sim Que é a edição do futuro Previsões para o futuro Doctor Who O que esperar Da décima temporada É aqui que abre Tem o editorial Aqui, gente, olha Algumas fotos Da caixinha anterior Que as pessoas postaram Vou postar a minha esse mês Pra ver se eu apareço na revista Alguns canais Que fizeram unboxing Alguns lançamentos Que vão ter Nesse mês De séries, filmes, livros e jogos Que de filmes vai ter Rock Dog Vai ter Alien Covenant Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Twin Peaks Sense8 Temporada nova Doctor Who também Aí aqui a gente vem falando Sobre Doctor Who Vai falar sobre essa nova temporada O que esperar E etc Fala sobre os vilões As despedidas Os destinos E aqui vai falar Sobre Matrix Ó Gente, vem tudo falando Sobre algo que veio Na caixinha Tá bom? Aqui das curiosidades Sobre o Exterminador Do futuro Também Super legal E previsões Sobre o futuro O que vai lançar Exemplo Aqui tá assim 2027 Lançamento do Half Life 3 2037 Filmezinho holograma Então tem várias coisinhas aqui E aqui tem um joguinho Pra você adivinhar o nome do filme Que tem futuro E tem um alerta spoiler Que vai mostrar todos os produtos Então Mostra a camiseta do White Rabbit O Copo Slurm O livro E o Ema dos Terminadores Do futuro Doctor Who E aqui tá assim Ó Botam Eevee Eevee? Pera Será que isso aqui não é do Isso aqui não é do bichinho Do Wally? Buguei Mas enfim Mas Então veio tudo aqui Na revistinha E veio tudo isso E eu amei gente Mas o meu item favorito Foi essa camiseta aqui Do Matrix Porque Estou completamente apaixonada E tipo O tecido dela É muito gostoso gente Amei, amei, amei Mas Lembrando gente Se você quiser assinar Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição pra vocês É só vocês clicarem E irem lá assinar Que vale super, super, hiper, mega pena E é super, hiper, mega legal também Então foi esse vídeo gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostar Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos E sigam em todas as redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Beijo pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau